Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao episódio 40 de Final Fantasy X HD Remastered para PC. Estamos aqui continuando nossa jornada pela montanha de Gagazette. No episódio anterior eu voltei rapidamente no último save point e salvei o jogo para ficar a transição entre esse episódio e o outro. E agora eu estou sendo totalmente delacerado por esses inimigos. Mas não vai ficar assim. Eu terei minha vingança. Eu vou só fazer todo mundo ficar com o status guard. Droga, não era para ele ter confundido o Waka. Isso é ruim. Opa, ainda bem que o próprio Tidus atacou o Waka e tirou o efeito negativo. Vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o item Remedy. Cadê aqui? Remedy no Tidus. Para curar o da confusão. Porque caso contrário eu não vou conseguir remover o da batalha. Seria uma coisa muito ruim. Aí ele vai roubar o Remedy deles. Para recuperar o que eu acabei de usar. E o Rico também pode tentar roubar o Bachura. Vamos ver aqui. Bachura eu consegui só o Spring. E por fim vem a Yuna para acabar com a festa de todo mundo. Ela vai evocar quem é que vai conseguir matar todo mundo. Acho que o Bahamute consegue. O Bahamute talvez ele consiga. Extrapolar o limite de dano. E mate todo mundo com o Overkill. Pelo menos assim eu espero. Por favor. Vai lá. Mega Fuera. Realmente. Agora eu não estou mais com tanta paciência para ficar capturando os inimigos. Todos aqueles que eu já capturei no passado. Eu não vou mais me dar o trabalho de capturar de novo agora. Olha. Eu causei 11.600. Deixa eu ver aqui. Eu consigo matar ele com um tapão? Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Talvez eu consiga com magia negra. Firaga. Ele é fraco contra Fire. Então. Toma isso. Consegui. Só que eu não vou Overkill. Infelizmente. Devia ter utilizado o Firaga primeiro. Depois. Feito as honras. Mas enfim. Está de bom tamanho. Vamos embora pessoal. De vez em quando vão ter algumas entranças aleatórias. Com algum. Opa. Com algumas coisas para vocês coletarem. E aqui mais inimigos. Inimigos. Nossa. Eu roubei ele. Mas ele ativou-se. Isso foi incomum. Roubar esse cara aqui. Geralmente ele só aumenta de tamanho depois que eles recebem dano. Mas por algum motivo não deu muito certo. Essa minha tática. Eu acho que eu vou fugir da batalha porque eles são inimigos de muito pouco valor. Eu já roubei o que eu precisava e tão hora de fugir. Eu já vou fugir. Para mim. Agora vamos interagir com essa esfera estranha aqui. A esfera de Braska. Vamos dar uma olhada. Olá, Yuna. Eu espero que você esteja bem. Eu me pergunto, como você é, agora que você está assistindo essa espécie. Você deve ser muito bonita, como a sua mãe. Eu gostaria que eu pudesse ver você. Oh, por favor, Jekt e Orin mandaram seus regards. So far, nossa jornada tem sido muito divertida. Claro, é uma jornada difícil, mas eu não tenho desculpas. É o caminho que eu escolhi. Yuna, quando você cresceu, você vai ter que encontrar seu próprio caminho. Faz o que você deve fazer, como você quer fazer. As portas sempre se abrirão para aqueles que fazem. Você, escute perto, Yuna. O seu futuro é o seu para fazer. Viva o que você quer. Qualquer forma que seja, você tem o suporte do seu pai. Yuna, eu sempre vou estar com você. A Yara aprendeu o Limit Break dele, Tornado. E o Limit Break, não. Ele aprendeu... Peraí, Overdrive? Peraí, 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 peraí. Overdrive. Orin. Ah, tá certo. Porque eu fiz todo aquele retorno lá para o começo do jogo para pegar todas as Jekt Spheres. Então, essa aqui vai ser a última esfera que nós coletamos. E como em decorrência disso, nós aprendemos o quarto e último Overdrive do Orin, que é Tornado. Perfeito. Então, todo aquele esforço que eu fiz anteriormente valeu a pena só para esse momento. Eu conseguir o Limit Break do Orin num momento que ele pode ser realmente útil para a gente. Então, vamos nessa. Vamos continuar a viagem pelo caminho de gelo. Ah, de novo esses inimigos chatos. Vou fazer o seguinte. Eu quero roubar com o Kimari. O Kimari, ele sabe roubar direito esses inimigos aqui. Em seguida, vem o Tidus e Foge da Batalha. Eu só vou participar das batalhas que eu vejo aqui tem uma perspectiva de grandes ganhos de XP, né? De AP. Se eu não perceber que isso está acontecendo, eu vou dar o fora. Porque realmente essa região aqui tem muitas batalhas. Opa, agora melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho aqui, legal. Então, eu vou chamar a Riko. Não, eu vou chamar, na verdade, o Aka para capturar esse cara do meio aqui. Para ele logo ser morto. A Yuna. A Riko vai ficar em modo defensivo. E o Kimari vai fazer o roubo raro desse inimigo bem aqui. Eu quero bastante Frag Grenades. Vou roubar esse aqui também, que vou roubar dele. Dream Powder. Ah, deixou ele sonolento. Eu queria saber o que eu posso roubar em seguida. Então, Yuna vem aqui e vai curar ele usando o seu Ezuna. Cadê Ezuna? Porque Ezuna já está no finalzinho aqui da lista. Não, eu vou fazer o que eu posso roubar de item raro dele. Fiquei curioso para saber disso. Vamos lá, Kimari. Roube ele. Dream Powder vs. 3. Então, é um a mais do que o normal. E por fim, vem o Aka e finaliza ele com sua bola mortal. Bundersnatch. Esse aqui é um novo inimigo que eu estou capturando. Então, beleza. E vamos nessa. Vamos lá. Bem, ele vai ter outro túmulo que vocês podem interagir para ter uma outra ceninha básica. Para vocês terem novas experiências nesse jogo. Aqui você já sabe qual o esqueminho. Acho que a Yuna devia ter curado ela. Ela deveria ter se autocurado anteriormente. Mas eu me descuidei. Agora vamos roubar esse cara aqui. Em seguida... Eu roubo um desses bombs aqui. Na verdade, eu posso roubar ele duas vezes, correto? Que a Riko vai ter dois turnos consecutivos, pelo que eu estou vendo aqui. Perfeito. E agora, vamos fugir como verdadeiros covardes que somos. Vamos fugir. Realmente, pessoal. Em condições normais, eu não estaria fugindo tanto. Mas, para deixar a coisa mais dinâmica, nós vamos seguir reto. Outra cena. Os summoners que morrem aqui. Ard foi enviado para o Flamengo. Por que não? Quem iria enviá-las? Eles morrem alone. Então, isso significa... Muitos se tornaram de fêmeas. E eles podem querer companhia da Yuna. Bem, a Yuna vai ficar bem. Você está certo. Então, sigamos em viagem. Caramba, tem muita batalha. Essa região aqui, realmente, eles exageraram na questão da frequência das batalhas aleatórias. Realmente, uma coisa que me deixou muito triste. Eles podiam ter manorado um pouquinho. Esse aqui é uma... Acho que é um dos corredores mais... Penosos desse jogo. Então, uma que chama Yuna. Acho que a Yuna pode roubar esses das extremidades aqui. Enquanto isso, o Kimari rouba esse cara aqui. Fry Grenade. E agora é hora de revezar. Aí depois... Não, o Kimari já veio. Caramba. Lulu, Lulu. O Aka. Caramba, isso causa muito dano. Isso é excessivo demais. Vamos lá. Último ataque. Último ataque para acabar com ele de uma vez. Beleza. Eu nem estou usando tanto das minhas All Bad Potions. Eu podia usar mais. Assim, eu não tenho que gastar do DMP dos meus aliados. Ué, a Lulu não ganhou nada de experiência. Eu estava querendo que ela ganhasse. É, que mais está precisando aqui. Mas, infelizmente, nem tudo são flores nesse jogo. Se eu subir por esse corredor bem aqui, eu acho que vai ter um balzinho ali no final. Daquela curva misteriosa. De novo vocês. Então, já sei o que eu tenho que fazer. O Aka acaba com esse aqui. Pufa, ainda bem que ele não causou status sleep nele. Seria muito ruim. Aí, a Riko vai roubar aquele cara ali ou não? Não, eu queria roubar com o Kimari. Enfim, você já sabe qual o esquema aqui. Revezamento total. Quem vai finalizar a batalha vai ser o Kimari para ele roubar o item raro. Esse aqui é o meu plano maligno. Seja o Kimari. Seja o Kimari. Eu quero muito esses itens que eles têm. Que esses robôzinhos têm. Frag Grenade é um item muito bom. Infelizmente... O jogo deixa meio que oculto. Apenas em roubos raros. Não é um roubo comum. Fácil de ser conseguido. E aqui está o nosso próximo prêmio. Que é a Riko. Defending Bracer Antes de qualquer coisa, vamos nos curar Rapidamente Eu também vou avançar aqui no nosso Sphere Grid Deixa eu ver até onde eu posso avançar Com a Yuna, eu posso aumentar o HP dela Para 200 E sua agilidade Para 4 pontos Que é bastante considerável E aqui eu posso Aprender Evasão No caso do Waka, ele pode avançar Mais 4 caças Para a esquerda Ele aprende magia Força E força de novo Aliás, diga-se de passagem O caminho do Waka, eu acho que dentre todos os personagens Ele é o que tem o melhor caminho Que os atributos dele são bastante variados Claro que é mais focado em força física Mas lá tem Esferas de precisão Que é uma coisa meio rara nesse jogo Tem esferas de magia de vez em quando Então é um caminho bastante eclético Depois que os meus magos Terminarem seus respectivos caminhos Eu acho que não seria nada mal Eu colocar eles no caminho do Waka Ainda mais porque Mais para o final do jogo A gente vai estar muito focado Em capturar inimigos Captura de inimigos Envolve a gente ter que Atacá-los fisicamente E os magos vão ter que Começar a fazer isso em algum momento Opa, finalmente vou conseguir aprender Minha primeira magia de nível 3 Que é o Waka Melhor do que nada Agora o Tidus Vem pra cá E ganha HP Ele tá quase chegando em Rastegar Bem aqui Mas não tão perto ainda A Rick aprendeu defesa E agilidade Pronto Até o momento tá tudo legal Vamos seguindo em reto aqui Ah, batalhas Ah, esses aí eu já enfrentei mil vezes Eu quero fugir Eu não quero vocês Eu quero fugir em paz Se não for pedir demais aqui Realmente, pessoal Talvez isso acabe me Me prejudicando depois E não tá ganhando tanta experiência Mas Eu vou esperar aparecer inimigos Mais valorosos Que me dêem mais experiência Vamos seguindo em frente aqui Eles de novo Não, eu não queria você Eu queria a Rick A Rick pode roubar os inimigos Ali pra mim Fardgen Porque a própria Rick Vai utilizar essas fardgens Depois contra chefões Que é o passo Que o ataque físico da Rick Tá muito fraco no momento Mas se ela utilizar fardgen Ela consegue causar tipo 3 mil de HP de dano Num único inimigo Pronto Agora já chega Vamos fugir Como sempre Eu só quero os itens Eu não quero matar eles Mais uma vez Curar todo mundo Realmente Essa parte aqui É meio penosa, pessoal Não tem jeito mesmo Tô tentando fazer Da maneira mais rápida possível Que me conceda O maior benefício possível Ah, de novo esses caras Caramba Quase matou o Tidus O Tidus O Tidus quase foi pro Beleléo Vou roubar esse aqui Ai, 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 ai Isso não é bom O Tidus não pode morrer assim Quer saber? Eu acho que eu vou ser obrigado a Não posso fugir dessa vez Eu vou ter que Matar esses inimigos A força Que realmente não vai dar certo Eu fugir dessa vez Terei que ser Mais corajoso Agora, quem que não participou ainda? Lulu Yuna E Auron Yuna Ela pode roubar, né? Ela Agora é uma roubadora Mestre E Auron Pra finalizar É o Aka Matando ele Com seu ataque Mortífero Das trevas Trevosas Prontinho E agora Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Vamos curar todo mundo De novo Toda batalha agora Tem que curar todo mundo Não tenho mais Não tenho mais escapatório Em relação a isso Meu medo É o MP da Yuna Acabar Antes de eu chegar No final do corredor Mas se isso acontecer Eu vou utilizar Eu vou utilizar Um Ether nela Opa Agora sim Uma batalha que vale a pena Eu gastar os meus Aeons Correto? Só que eles tiveram a iniciativa Isso não é bom Psicose Vamos lá Kimari Ele vai roubar Remedy No caso da Yuna Ela vai invocar Ela vai invocar quem Exatamente Invocar Eu estou quase sem pessoas Que tem um Espera aí Deixa eu ver qual a fraqueza deles É fogo Então acho que Frit é uma boa ideia Vai Frit Acaba com eles Só que dessa vez Eu vou ser um pouquinho Mais espertinho Eu vou Amaciar esse Ogro aí Vou utilizar Double Cast Firaga Eu vou usar Fira Primeiro Depois Firaga Eu não quero gastar Tanto meu MP Assim 3000 Firaga Aí no final Eu finalizo Com meu Overdrive Essa é minha estratégia Maligna Ele tentou me 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 Causar o status Confusão Só que Os Eion São imunes É isso É inútil Pronto Agora todo mundo Morre em Overdrive E Adeus Overkill Triplo É isso aí Olá, senhora Yuna. Meu nome é Watts. Nós nos conhecemos várias vezes antes, certo? Não está correndo hoje? Eu tenho que continuar com o negócio do meu irmão. Você conhece-o, eu acho. Eu acho que o 23rd. Merchant Extraordinaire. Espera, você é o irmão dele? Meu irmão queria vir para ajudar a Lady Yuna, mas o templo ele aprisionou para ajudar os traitors. Eles aprisionaram ele por nós? Ele não me desculpe. Na verdade, ele me disse antes que eles levam ele. Não se preocupe em mim, só ir para ajudar a Lady Yuna. Mas, por que o seu irmão iria fazer isso para nós? Bem... Ei, isso não é hora de falar. Há um negócio para ser feito. Bem-vindo ao O'Walkers. O que ele vai fazer? Ele vai vender equipamentos que tenham 4 slots vazios. Isso vai ser útil quando a gente for craftar nossos equipamentos supremos. Isso é importante. Se vocês não falarem com ele agora, vocês perdem essa chance. Vocês poderiam comprar, por exemplo... Deixa eu ver aqui... Survival. Isso aqui dá a habilidade Alquimia para Rico. Ou seja, todos os itens de cura que ela utilizar em batalha vão ter o dobro do efeito. Por exemplo... A Bad Potion. Recupera 1000 de HP dos 3 personagens. Se eu tiver com isso equipado aqui... Ela vai recuperar 2000 dos 3 personagens. Só que eu acho que está muito caro. 97 mil. Acho que é um preço muito alto a você pagar. Tenha certeza de manter seu irmão em minhas orações. Ele está fazendo o mesmo para você, senhora Unida. Obrigada. Não, você pode encontrar ninguém. Você pode ultrapassar sua mente... Você pode nem pintar sua mente... Não é... Isso aqui não. Saber. Toc, você tem que encontrar algum lugar antes de você? Não, não. Não. Você pode encontrar... Não. Eu vou procurar, então! Eu vou voltar para mim, não. Eu vou mostrar uma coisa que eu vou fazer com a boneca. é perfeito e agora vou ter que receber uns danos aqui danos não merecidos pelo que parece e agora fugir e vamos fugir pessoal fugir e se vem pessoal que eu acho que eu devia conseguir um pouquinho de experiência extra pelo menos até a lula ganhar suas magias de nível 3 e serão muito úteis para a próxima luta contra chefão que está vindoura que está quase chegando na nossa cola a esfera-chave nível 4 isso aqui vai ser importante daqui a pouquinho guarda dela com muito carinho e olha só dessa vez talvez eu vá matar esses inimigos por uma questão de sobrevivência só que estão batendo muito forte mataram mataram ele que droga isso não estava nos meus planos então já que é assim vocês querem brigar então vou soltar slogan todo mundo prontinho todo mundo ficou com status slow então eles vão ter menos turnos do que a gente caramba deixei em paz que coisa acho que coisa chata né o que é que ele fez a merecer isso o fênix dá eu quero que ele roube pelo menos aquele cara elétrico ali vamos lá agora e o vamos para o waka para o auron depois vem o waka e por fim ele light and jam e por fim rico e vamos roubar prontinho agora que eu consegui roubar todo mundo vamos finalizar com o overdrive do vale for evocar todo mundo já tá com sem overdrive então vai ser o vale for mesmo e vai vale for o salve dessa perdição total o tom isso é energia de blast e faz um tempo que eu não uso vale for não é pessoal que realmente foi o meu primeiro e eu e ele acaba ficando um pouco defasado em relação aos demais na verdade nem tanto muitas vezes ele consegue causar mais dando que os meus e os elementos elementais mas por outro lado por ele não ter ele não poder se autocurar acabam que eu fico receoso de utilizar ele e não tem meio de recuperar o hp dele sem ter acesso a um save point esse que é o meu grande medo meu grande temor então vamos nessa e vamos continuar nosso caminho em direção ao infinito quase chegando lá pessoal quase lá volta aqui uma outra batalha que eu poderia participar lindamente roubar antídoto roubar soul spring roubar remedy já que ele obrigatoriamente vai conseguir o roubo raro e agora revezamento acho que vou matar eles com o barramute o barramute ele é capaz de fazer isso, correto? nem que eu tenha que induzir ele a preencher sua própria barra de overdrive de novo e agora olron e agora olron e agora olron e agora olron e e pronto e para finalizar a iluna e realmente pessoal eu tô precisando que ela luga um pouco de experiência que está ser um pouco útil na próxima batalha que caso contrário eu vou me ferrar legalzinho para começar eu vou usar double cast firaga no nesse ogro para ele ficar com menos de 10 mil de hp que aí já é um bom patamar para eu conseguir matar ele em overkill com sucesso firaga firaga double cast acho que eu fiquei um pouquinho mais forte do que antes porque eu aumentei os atributos da iluna agora a gente tem que me atacar um pouquinho grão explosivo por favor me ataque errou por favor me ataque um pouquinho mais mas estou querendo ser atacado é o meu desejo mais profundo assimilar grande semente opa consegui já tô com um overdrive cheio nem foi nem demorou tanto quanto imaginei agora vocês morrem mega fler pronto faleceram com todo sucesso acho que se eu conseguir mais dois níveis com a lulu eu consigo aprender todas as técnicas de nível 2 correto então mais uma batalha que eu vença com esse tipo de estratégia eu consigo fazer isso deixa eu ver aqui para aí rede de esferas posso avançar mais um passo para cá e aprender tundaga acho que já está de bom tamanho não preciso de todas as magias elementais somente uma delas já está de bom tamanho acho que se eu descer aqui não tem nada né não tem nada aqui foi só um negocinho para enganar o trouxa agora vamos roubar esses caras aqui eletrocult em seguida eu vou roubar o do meio com o kimario porque eu quero minhas frag grenades ela vai defender aí vem o waka caramba o kimario está com pouco hp por algum motivo o kimario tem essa grande deficiência de ficar com pouco hp esse tempo todinho acho que ele tem até menos hp do que a própria lulu é porque acho que ele esquisou o começo da estrada da lulu do sfery bridge então teve muitos nodos de hp que ele acabou deixando para trás ele acabou não ativando então por isso que o kimario está tão frágil ele é um canhão como eu costumo dizer o kimario ele é um canhão de vidro ele é forte mas ele é frágil por isso que eu coloquei aquele SOS protect nele eu supus que isso poderia acabar ajudando ele a sobreviver mais vamos lá estamos quase lá pessoal estamos quase lá essa escalada tão triste está chegando ao fim ok ok vamos aqui roubar esse cara aqui eu só quero fregar nesse momento e você vamos agora fugir chega de brincadeira vamos fugir agora vai ser o último último túmulo que vou ter que interagir todo esse caminho, só parauencia seria difícil esta é muito difícil E aí, bem aqui nesse corredorzinho, vai ter outro bauzinho pra eu coletar, pessoal. Vai ter um outro bauzinho muito interessante. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar slogan pra deixar todo mundo lento. Vou roubar esse cara aqui. Em seguida, eu chamo a Riko e roubo uma das bombas aqui. Em seguida, o Auron volta pra pegar o seu turno de cortesia. Em seguida, vem a Lulu. Depois vem o Waka. E por fim, vem a Yuna. Yuna vai ter as honras aqui. Acho que eu não posso chamar Ifrit dessa vez. Eu tenho que ser um pouco mais esperto. Eu vou chamar Isshion. Isshion é muito frágil, ela pode acabar morrendo aqui. Também porque eu sei que um desses inimigos vai acabar me... Vai acabar me... Recuperando do meu life. Então vamos lá. Assimilar. Vamos aqui acelerar um pouquinho as coisas. Vamos lá. Vamos assimilar mais um pouquinho aqui. Assimilar. É, agora sim. Acho que esse aqui eu vou ter que matar manualmente, utilizando meus ataques físicos. E esses aqui, o ataque eu vou utilizando Thor's Hammer. Pronto. Overkill. Beleza. Com isso, eu ganho grandes experiências com todo mundo. Inclusive a Lulu. Agora a Lulu pode aprender todas as suas magias que ela tanto almeja em sua vida. Depois eu faço isso. Peraí. Não. Não, não, não. A Lulu vai logo aprender. Porque pode ser que ela precise utilizar a Firaga futuramente. Deixa eu ver aqui. Firaga. A Firaga ela vai usar bastante agora nessa região. Então é bom ela saber. Então vamos nessa. Desçam por esse corredorzinho aqui que vai ter... Nada? Eu me enganei. E você sabe que ia ter um All Bad Prime aí. Mas eu já sei onde é que estão os últimos All Bad Primer desse jogo. Só tem mais um que está faltando, na verdade. Está em um dungeon opcional. Que eu vou ter acesso depois. Vamos roubar esse cara aqui. Eu acho que agora a Lulu pode mostrar ao que ela veio. Finalmente ela vai começar a usar magias de maior dano. Caramba, não matou. Que desgraçada. Que desgraçada. Não conseguiu nem matar esse inimigo com sua magia mais forte. A Lulu está precisando ficar um pouquinho mais forte, pessoal. Ela está muito latérgica, né? Letárgica, como costumo dizer. Falei a palavra errada. Opa, eu estou quase chegando no meu save point. Por favor, chegue logo, save point. A montanha em si mesmo é o triófilo. Chegue logo. Por favor, não mate o Kimari. Obrigado. Agora roubar esse cara aqui. Beleza, agora é só uma questão de fugir. Eu não quero ficar nessa batalha. Eu não quero jogar com você. Vamos fugir. E agora vamos para o save point. Save point, finalmente. Então é isso, pessoal. Esse episódio foi um pouco... Um pouco sofrido, mas eu consegui. Vejo vocês no próximo. Aqui quem falou foi o Sword Lunge. E até mais. Falou!